Aos 35 anos, o experiente atacante da Portuguesa Santista, Rodrigão fala sobre a importância da experiência que passa aos jogadores mais jovens e relembra a passagem pelo Santos. Acompanhe. Um dos experientes jogadores da equipe da Portuguesa Santista é o Rodrigão, ele vai conversar conosco agora da TV FPF, 35 anos, mas ainda sabe fazer muito gol, né Rodrigão? A cobrança sempre foi grande em todo o decorrer da minha carreira. E sempre é em cima do camiseta número 9. E a gente trabalha seriamente durante a semana para que chegue no jogo, a gente esteja mais tranquilo para que a gente possa fazer os gols. Jogar numa equipe, numa equipe não, numa competição que é sub-23 e que alguns jogadores é permitido que possam jogar acima da idade. Você acha que de alguma forma auxilia pela sua experiência, consegue passar mais informações, mais conhecimento para esses jogadores? Não só dentro de campo, mas também fora de campo, porque como você falou, apenas três jogadores acima dos 23 podem atuar por equipe. Então a gente tenta passar um pouco dessa experiência que eu tive aí no decorrer desses 15 anos de carreira profissional, como profissional, para os mais jovens que estão começando a carreira. Não é só você que é muito experiente aqui, também tem o Preto, que é um jogador que também tem passagem pela equipe do Santos, você também teve essa passagem pela equipe do Santos. O que você pode falar sobre esses jogadores, sobre essa parceria, ele lá atrás, você na frente, para dar o suporte para esse time que vem bem, né? É bom, em cada setor do time tem um jogador experiente. Na zaga tem o Preto, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Santos. No meio temos três jogadores, no caso do Avaré, do Kaká e do Piu, e na frente o meu caso. Então tendo, como temos aqui um jogador por cada setor, eu acho que qualifica e fica mais fácil também para a equipe. Tem experiência dentro de campo, fora dele tem um treinador ainda jovem, mas também experiente, conhece muito de futebol, que é o Paulinho Cobaiá. O que você pode falar também sobre ele, sobre o trabalho? Você que chegou aqui há mais ou menos um mês. Novo, como você falou, novo, porém experiente. É um treinador que já conhece a divisão, já trabalhei com ele o ano passado, disputando a mesma divisão pelo Jabaquara. É um treinador que tem um belo futuro pela frente, até porque trabalhei com alguns treinadores no decorrer da minha carreira e vejo ele com totais capacidade de um futuro bem próximo defender e, quem sabe, treinar uma equipe grande. Rodrigo, só para a gente finalizar, até onde vai essa Portuguesa Santista? Pode conseguir o acesso? Tem bola para conseguir o acesso? Essa é a ideia. Sabemos que dentro dessa competição, até pela regularidade das equipes, até pela baixa idade dos jogadores que a competição é onde pode jogar, mas a gente acredita, por termos um grupo bastante qualificado, a gente acredita que pode ir longe nessa competição e aí conseguir um acesso, quem sabe, um título. Tchau.